Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou tá indo fazendo uma viagem, né? Eu vou tá mostrando pra vocês, né? Um pouco da minha viagem, eu vou logando pra vocês, tá bom? Eu vou sozinha. O Marcos tá me levando na rodoviária, me levar lá de moto agora. Agora é seis e meia da manhã. E eu já tô aqui com minha mochila aqui nas costas, tem um saquinho também ali no chão, né? Que eu coloquei minha sandália e algumas coisinhas também que eu tava usando lá. E aí, é do que eu ia do vídeo, eu vou mostrando pra vocês. Chegar lá no destino que eu quero chegar, eu vou falar pra vocês o que é, tá bom? Vou tá explicando pra vocês mais com mais detalhes. Peço que você não for inscrito aqui no canal, que você já se inscreva, deixa seu like, compartilha com seus amigos e vamos acompanhar esse vlog, tá bom, gente? Bora lá. Tchau, tchau. Gente, acabei de chegar na rodoviária e quase, quase por pouco eu perdi o ônibus, gente. Porque no meio do caminho a moto parou, a moto parou, gente, não queria pegar mais. Eu já tava preocupada, achando que eu ia perder o ônibus. Aí, por final, a moto não pegou, deixei Marcos lá tentando pegar. E pegar uma carona, né, com um amigo de Marcos. Ele me trouxe a pegar até na rodoviária pra eu conseguir pegar meu ônibus, gente. Já cheguei aqui, já comprei a passagem, agorinha, comprei a passagem. Aí, enquanto o ônibus não chega, gente, eu já tô aqui esperando, né, aqui na frente da rodoviária. Aí, eu acho que é aquele ônibus lá, gente, ó. Vou lá ver. Aqui é a entrada da rodoviária. Aí, você entra, né, tem um lugar que compra as passagens ali. Ali tem uma lanchonete também. Boa viagem. Então, gente, tô aqui esperando, né, é, falta só uns dois minutinhos pra poder o ônibus sair. Eu tô aqui dentro, falta só um minuto. Tá marcada pra 7h40 e 17h39. Tô aqui dentro, eu uso a vegetal de máscara. Vocês podem ver, ainda bem que eu trouxe a minha prevenida, né. Ainda tinha uma moça que veio, além, não trouxe máscara, eu dei pra ela. Ali, pessoal, esperando também os outros ônibus deles. O ônibus já chegou, ainda bem que eu tinha o tempo de chegar. Gente, finalmente, né, tivemos uma parada aqui nessa rodoviária, né, na cidade aqui próxima, vizinha, a rodoviária de Catu. É, eu tava passando muito mal, gente, muito mal mesmo, por conta do enjoco, assim, dentro do ônibus. Aí, agora ele tá saindo da rodoviária de Catu, né, a gente não desce, não. Estamos saindo agora da rodoviária de Catu, nós estamos indo sentido, a cidade covoca, Simões Filho. Tô indo pra Simões Filho Bahia, gente. Chega lá, vou explicar direitinho pra vocês, tá bom? Então acompanha aí até o final do vídeo. Anoibus Filho Bahia, gente. Anoibus Filho Bahia, gente. Oi, oi, gente. Como vocês já viram, né? Acabei de chegar aqui onde eu queria chegar, né? Eu viajei, né? Pra poder vir aqui na casa do meu sobrinho, ver ele. Ele tava dodosinho, gente, no hospital. Ele caiu, né? Da cama. E ele precisou ficar alguns dias no hospital. Mas agora ele tá bem, né, gente? Ai, gente, tirei um dia pra vir ver ele, né? Que ele tava meio dodosinho. Quer dizer, ainda ele tá, né? Se recuperando. Tô aqui com ele, vim visitar ele. Ele é filho do meu irmão. Ele é meu sobrinho mais novo. Ele acabou de fazer um ano, né? Mês passados. Aí eu vou ficar aqui uns dois dias aqui com ele. E tudo que eu vou fazer aqui eu vou mostrar pra vocês, tá bom? A mãe dele também permitiu que eu gravasse. Aí eu vou gravar. Eu tava gravando só o meu blog de viagem e tudo. E ia explicar pra vocês aqui quando eu chegasse. Só que ela falou que eu poderia gravar. Até que ela mandou fazer filmando ali o almoço. Vou mostrar todinho pra vocês. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, gente, agora a gente vai almoçar. Vamos sentar aqui na mesa e vamos filmar um pouquinho pra vocês. E aí, gente, agora a gente vai almoçar. Vamos fazer uma sopa e vamos cortar as verduras. Essa aqui é minha irmã, Claudia, a mãe de Miguel. E aqui é a Carol. Essa é a chuva, só sem uma sopa pra gente agora. Já começaram aqui, ó, fazer a sopa. Deixa eu ver aqui o que é que a Miguel tá fazendo. Vem aqui. Ei! Mexendo no guarda-roupa da irmãzinha. Ó, gente, o que ele gosta de fazer, ó. Ele gosta de vir pra cá. Ele nem anda ainda. Ele tá indo e gateando. Fica em pé, mas ele não dá os primeiros passos sozinho ainda. Aí vem pra cá pro quartinho da irmã dele, ó. Tá mexendo no guarda-roupa. E aqui ele aperta o dedo. Ele já apertou o dedo duas vezes aqui hoje. Ele já tem que ficar de olho nessa fase que ele tá, ó. Ele tá numa fase que tá mexendo em tudo. Então tem que ficar de olho 24 horas, né? É a fase, né? Fazendo bagunça, ó. Então nas roupas da irmã tudo no chão. Gente, agora eu vou tá fazendo o recheio aqui da sopa. Tchau, tchau, tchau. Prontinha. Feita por Hanna. Prontinho, gente. Sopinha pronta por aqui, ó. Deliciosa. E vamos lá, né? Degustar essa delícia, essa maravilha. Ainda vai botar mais um prato ali, ó. Dá tchau, Carol. O vídeo continua, viu, gente? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.